Estamos de volta para falar da movimentação das rodovias aqui pelo Oeste Paulista. Um acidente foi registrado nas primeiras horas de 2015. Uma pessoa morreu, dois carros se envolveram nessa batida. Quem traz as informações sobre isso para a gente é a repórter Arlene Balieiro. Arlene, muito boa tarde para você. Infelizmente o ano começa deixando bem claro, deixando em evidência que o trânsito é perigoso. Como é que foi esse acidente? Você tem os detalhes? Tenho sim, viu Carla? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O acidente foi por volta das 6h30 da manhã na rodovia Assis-Chateaubriand, entre Presidente Prudente e Martinópolis. Dois veículos, um com placa de Presidente Prudente e outro com placas de Martinópolis, bateram de frente e duas pessoas ficaram feridas e uma acabou morrendo no local. A vítima fatal é Magali Aparecida Panaya, de 54 anos, moradora de rancharia. A filha dela, de 18 anos, é uma das feridas que foi encaminhada ao hospital regional. O outro ferido, condutor também do outro veículo, Gediel da Silva, de 29 anos, de Martinópolis, também foi encaminhado ao hospital. Ele deu entrada em estado grave. Já a filha de Magali está fora de risco, segundo informações do hospital. Lembrando que a Polícia Rodoviária Militar dá continuidade hoje à Operação Ano Novo, nas estradas estaduais da região de Prudente. Os trabalhos começaram às 7 horas da manhã de ontem e seguem até às 11 horas e 59 minutos de domingo. O objetivo, segundo a polícia, é manter a obediência às leis de trânsito e evitar acidentes. A expectativa é que haja um aumento no fluxo de veículos nos cerca de 1.500 quilômetros das estradas, conforme a Polícia Rodoviária. Por enquanto, como a gente vê aqui na rodovia Raposo Tavares, o movimento é tranquilo, poucos carros na pista, pouca gente viajando. Só que é importante o pessoal estar atento aos focos de fiscalização da polícia, que neste ano serão, mais uma vez, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens perigosas. Retomando um pouco, na Operação de Natal, o número de acidentes caiu 50% em 54 cidades do oeste paulista, em comparação ao ano passado. E eu volto ainda nesta edição, mas agora para falar sobre multas e, dessa vez, não vai ter mais desculpa não, viu, Carla? Os carros devem ter os novos modelos de extintores, que são agora exigidos por lei, viu? Tá certo, Helene. Vale a pena, então, deixar bem claro. A movimentação, como você está vendo nessas imagens lá da Raposo Tavares, em Álvares Machado, é tranquila, por enquanto, na estrada. Mas tem que redobrar a atenção e essa informação sobre extintores é muito importante, porque a polícia sempre orienta. Ficar atento à revisão do veículo, ver se os itens de segurança estão nesse veículo também, antes de pegar a estrada. Daqui a pouquinho a gente volta com essas informações, Helene. Muito obrigada e até já!